Hoje vamos reagir a um vídeo desse canal maravilhoso, tá? Esse canal aqui, ó. Ele simplesmente recria jogadas da vida real no videogame, mas ele faz num nível de perfeição absurdo. Já reagi a outros vídeos desse canal e, mano, sempre é espetacular. Então vamos pra mais um e esse promete muito, porque é só jogada brasileira, só jogada de jogadores brasileiros. Então, promete. E começa com o Juninho, né? Juninho Pernambucano. Na direita ali, vida real na esquerda do videogame. Aquela curva ali, que foi igualzinha da vida real, foi no videogame. Vocês viram, né? Que doideira, mano. E eu lembro que eu assisti outros vídeos dele e eu sempre falo isso pra vocês, mano. Ele cuida de todos os detalhes possíveis. Uniforme que foi utilizado. Bola. Câmera também. Tudo. Movimentação do jogador. A defesa posicionada, o goleiro. Ele cuida de tudo, ele consegue cuidar de tudo. Olha isso, mano. Ronaldo fenômeno. Olha a câmera ali, igualzinho no vídeo. A bola, a chuteira. O homem é um absurdo, tá? Toma a trilha do Ney, então. Até o carrinho, mano. Que isso, mano? Quem é esse cara aí? Esse brasileiro aí não tô ligado, não. Ó. Absurdo, né? Tô falando. O cara é fera. Eu deixo o link na descrição aqui, porque ele merece muita visualização. Então eu tenho que ir lá dar uma moral pra ele. Que trabalho impecável, gente. Que coisa espetacular. Firmininho. Firmitinho, né? Ele recriou um gol do Roberto Carlos quando o Roberto Carlos jogava pelo Palmeiras. É isso? É isso. Olha isso, mano. Sei lá que ano foi isso, mano. E não sei como é que ele consegue esses uniformes. Eu sei que tem muito mod de FIFA que você pode instalar no PC, principalmente. Mas, cara, não tem, assim, tipo, Palmeiras daquela. Nunca vi um mod de Palmeiras clássico assim. Esse gol do Ronaldo, hein? No Camp Nou, cavadinha. Cara, absurdo, né? Ó, o goleiro sai. A cavadinha, aquela chuteira ali, era muito da hora, velho. Esse tempo dessas bolas aí da Nike também era um absurdo. Esse gol eu até já vi no outro vídeo que ele postou. Mas é impressionante. Toma. Incrível. Incrível. O do Rodrigo, tá? Olha lá. Chega a bugar, mano. Tu não sabe qual é a vida real. Tipo, óbvio. Você olha ali e dá pra ver que é um videogame, né? Mas toda a movimentação é tão igual. Tão igual. Tudo que acontece que dá uma bugadinha, mano. Absurdo. E até a comemoração, tá? Olha lá. Rodrigo ali. Comemorando. Derblezinho do Ney. Copa do Mundo. Ai. Que tristeza esse jogo aí, velho. Passa de costas do Neymar. Até agora o passe de letra do Ney ali procurando o parça. E aí o Ronaldinho Gaúcho, apelão da época do Barcelona, 2005, 2006, né? Esse jogo contra o Real Madrid, ele fez história. Destruiu. Foi aplaudido no Santiago Bernabéu o estádio do Real Madrid. Olha aí, velho. E novamente ele traz aí de uma forma magnífica pro jogo. Ele simula, ele cria, ele faz tudo direitinho. Nossa, mano. Essa chuteira do Ronaldinho Gaúcho. Eu lembro que tinha aquela propaganda. Vocês não vão lembrar, talvez. Mas tinha uma propaganda que saiu do Ronaldinho quando ele... Quando essa chuteira saiu, né? Quando a Nike fez a chuteira pra ele. Que ele chutava as bolas na trave, tá ligado? E aí a bola voltava pra ele. Era bem famoso. Todo mundo ficava assim, será que é fake? Será que não é fake? Cara, outra parada que marcou muito são essas bolas que eu falei, né? O tempo da bola da Total 90. Até a chuteira Total 90 também da Nike. Era um absurdo. Marcou uma geração. Todo mundo queria ter a bola, a chuteira. Impressionante, mano. Essa época da Total 90 da Nike foi impressionante, sim. Todo mundo fazia de tudo pra ter uma chuteirinha Total 90. Até gol do Pelé. O cara recriou, mano. Fala. Fini Jr. contra Shakhtar. Escapou bem demais. E agora olha a vida real, mano. Pedalado, escapa. Vem outra ali, escapa de novo. Brabo demais, mano. Até o zagueiro que foi dar o bote ali e tentar no último segundo. Acompanhou também no jogo. Vamos ver isso aí. É o Cafu, isso? Deve ser o Cafu. Acredito que seja, mano. Lúcio. Era o Lúcio, eu acho. Gol de bike do Ney. O que eu acho bizarro é que não basta fazer toda a movimentação do jogador e do chute, o jeito que a bola vai no gol, mas também todo o jeito da câmera. Como tá gravando, ele faz também ali no jogo e aí parece muito vida real. Esse aqui eu lembro também quando tava rolando Copa do Mundo, né? Ele postou o vídeo na época e a gente reagiu também. Aqui a gente tava feliz, né? Todo mundo felizasso. Acreditando no X ainda mais numa Copa do Mundo que se foi e o X não veio, hein? Eita, tristeza. E aí o tapa do Vini Júnior é absurdo. O pomo depois desse gol, coitado, nunca mais fez gol na vida. Tô brincando. Tô brincando. Mas baita golaço, né? Baita golaço. Fake shot do Ney. Só pra dar aquela, ó... Chute no vácuo, né, do Neymar, mano? Canetinha do Ney de novo. Meteu até a faixa do Neymar, mano. Ali, ó. O Neymar tá com faixa. No jogo ele tava com faixa, ó. Que doideira, mano. Kaká. Eu lembro esse gol até o... Nossa, como se fosse hoje, mano. No Maracanã. Acho que a galera chamando ele de melhor do mundo. Tinha ganhado prêmio. Uma parada assim. Não sei se foi exatamente esse jogo. Mas acho que sim. Roberto Carlos. Toma. Ronaldinho Gaúcho no galo. Aí, torcedores do galo. Saudades. Cara, esse gol do Ronaldinho Gaúcho é bizarro, né, mano? Porque foi uma cavadinha, mas a bola foi forte também, tá? Ele cavou por cima do goleiro, mas a bola foi forte. Não foi aquela cavadinha fraquinha, não, mano. Caraca, mano. Foi o Lúcio de novo nessa bola? Olha o Lúcio aí, ó. Virou o Heroes no EA Sports FC, né? No FIFA também. Domínio. É, meteram o Modric aqui. É porque vai ser gol do... Do Rodrigo. Falei, pô, o que o Modric tá fazendo aí, pô? Porque o gol foi do Rodrigo. Do Rodrigo. Firmina. E aí, o gol do Salah. Pelé de novo. Santos Penharol. Tá maluco, mano. Tá maluco. O que esse cara faz não tá escrito, rapaziada? É muito brabo. É muito brabo. Camavinga, Vini Júnior. Aquele chute seco. Golaço. Ai. Lembranças de uma Copa do Mundo. Coisa que doeu muito. Caraca, que golaço, velho. Roberto Firmina. Chutaço. Tá vendo? Tá vendo o nível do cara, mano? Ó o drible do Firmino. Mentira que ele meteu essa aqui também, mano. O gol mais impossível da história, mano. A curva que essa bola faz não tá escrita. Olha a vida real. Vocês viram ali no game antes, né? Agora. Cara, esse aqui é o gol... Esse aqui é o gol mais videogame que existiu na história do futebol, tá? Gol impossível praticamente, mano. A curva que ele mete na bola é impossível. E aqui o cara recriou no videogame. O gol mais videogame da história, na minha opinião. E mais um do Roberto Carlos. Roberto era um absurdo chutando, né, mano? Uniformezinho. 2002. Quando o Brasil foi penta, mano. Neymar de novo. Que batida, né, velho? A bola morreu lá no ângulo. Saudades do Neymar jogando assim, né? Saudades. E aqui a quantidade de vezes que ele faz pra sair tudo igual. Mano, o que esse cara deve passar tempo gravando isso aí, não tá escrito. Deve demorar muito pra ele ajustar tudo perfeito. Como a bola vai, a marcação, o jeito que o jogador bate na bola, o posicionamento, o goleiro, tudo, tudo. Mano, ele deve ficar até... É horas de trabalho isso aqui. Horas de trabalho. Mas ele faz isso com uma perfeição que é incrível. É isso. Eu deixei o link do vídeo dele na descrição pra vocês conhecerem o canal dele. Porque, mano, merece. O cara merece demais. Deixa o likezinho também aqui pra gente. Tamo junto. E até o próximo vídeo.